vamos lá em mais uma corrida metamorfose divididamente acho que já fiz essa pista uma vez só que ela tem dois caminhos né eu vou tentar ver se eu consigo fazer agora pelo caminho secundário foi dada a lagada pedalando o larguinho último em vacilo vamos lá vamos lá tem que seguir o caminho leão já já foi embora fica pulando e os caras são ruim bicho já empurraram camarada pra fora eu já ia pra ali mas não é ali ainda não opa calma calma aí ó tem dois caminhos dá pra tomar aquele ali ou esse aqui vamos por esse? eu estou em primeiro vamos lá esse carro derrapa pra caramba tem que ficar esperto ajeita ele aí ainda estou em primeiro vamos quando se encontrarem esse segundo caminho aqui é meio esquisito né que dá uma nerfada monstra vamos lá na caçapa do canto e aqui agora é avião ainda estou em primeiro só que eu estou no caminho alternativo né primeira vez que eu faço esse caminho alternativo aqui aí na segunda volta vou fazer pelo caminho normal calma isso vem pra cá legal esse caminho alternativo gostei mais dele do que do outro aqui já é moto ah é aquela moto que opa opa calma calma fica no chão isso opa opa calma vambora vambora tem um turbo aqui velho esse caminho aqui é melhor ainda que o outro do outro não tem esse negócio de turbo não aí estão naveando de novo e ainda estou em primeiro em olha os caras estão de barco lá eu acho que eu prefiro esse caminho aqui do que ir pelo coisa que tem barco no último eu fui me dei foi mal nesse aqui eu estou em primeiro e sem ninguém atrás de mim todo mundo foi pelo caminho padrão eu vim pelo caminho alternativo deixa eu ver o que está atrás de mim está 9 segundos atrás de mim o último estava 1 minuto e 45 segundos atrás o cara fora vista né incrível que a gente tem aqui 9 segundos ainda ele não diminuiu isso é muito bom é só permanecer aqui na moral a galera tá vindo lá atrás vamos embora estou fazendo a curva aqui só com L1 e R1 A1 já se suicidou já ali a gente já vai trocar de veículo não é só o paraquedas mesmo vamos lá tem que ser certinho só dando uns toquinhos para frente senão você vai ficar indo tudo para baixo depois tudo para o lado para baixo depois tudo para frente né vamos embora vamos embora segunda volta hein galera tá na cola já eu gostei mais desse outro caminho mas eu vou fazer o caminho normal agora só para vocês poderem ver os dois né ó a volta mais rápida vamos fazer o caminho normal agora caminho normal que tem barco né eu acho mais demorado né mas enfim acho que agora os caras que estão atrás de mim vão fazer o caminho alternativo descobriram né que é mais mais rápido aqui tem que ter muito cuidado porque tem essas ondulações e você pode acabar caindo vamos lá esse carro também derrapa muito não pode virar total nessa vista aqui você tem aquele tubão né que você vai por dentro dele eu acho 10 segundos ó adicionei mais um segundo de distância no segundo lugar vamos embora a rocha aqui eu nem lembro que horas que a gente vai pro descer tudo ó skydiving total não pode ser muito né se não você acaba tendo que pegar o paraquedas que nem eu provavelmente vou ter que fazer aqui dei mole né nossa já tô em terceiro tá vendo como é que não pode dar mole de jeito nenhum é mas também já acionei o tubo logo assim que eu caí né tô em quinto velho caraca de primeiro pra quinto que é a velocidade total né nossa drifting king pô mas vocês dão rocket volt pra gente e um monte de curva tô chegando amigo tô chegando passei nossa cara se teletransportou pra minha frente velho e vale isso ai vamos subindo ó já tô recuperando tô em segundo vamos ver o primeiro tá esse daqui embaixo né tá alguns milésimos só primeiro de novo beleza vou mais pelo alto porque se ele vier tentar me bater aí ele bate olha a ideia é ficar mais alto galera porque se o cara vier te bater ele que se prejudica mais vamos ver hein se eu não levar essa acho que vai ser por pouco o cara tá aqui velho tamo junto ai tem um retardatório ali na frente ó tenta bater de novo né engraçadinho pareca tá galera aqui os três primeiros estão juntos olha o outro voando ali sabe bem pra onde vai aí beleza alguém se bateu aí filho da mãe velho filho da mãe não não ah velho nós dois o cara tirou nós dois da liderança velho não acredito nisso bicho era pra ser os dois e já era o finalzinho ali né ó o primeiro tá oito segundos na nossa frente caramba velho cedeu muito mole vamos lá pelo menos segundo né segundo já vale pelo menos a pena que tentou detonar a gente vai chegar lá pro um dos últimos vamos lá vamos lá vamos lá loading e sétimo você tem só 17 segundos meu amigo vamos dar uma olhada aqui o cara saiu totalmente velho da corrida desistiu olha lá mas aí gostei dessa pista muito bacana tanto a parte inicial quanto a secundária só que a secundária eu acho que vai mais rápido bom galera finalizando por aqui mais um vídeo se você tá curtindo se inscreve no canal são vídeos novos todos os dias até o próximo valeu